A maternidade Marli Sarney, aqui na Coab, e o detalhe é que já várias pessoas fizeram reclamação pela falta de atendimento. Pessoas que estão em trabalho de parto, que vieram para cá, inclusive já foram em outra maternidade, no caso a Benedito Leite, também lá o mesmo procedimento, não tem atendimento. É o seguinte, Silvão, minha filha está com nove meses de gravidez, trouxe ela para o médico desde o dia 1º, o médico falou que não, está esperando da hora, não tem dor, ele chegou a examinar ela, examinou tudinho, chegou a minha filha, você tem que ser hoje, não pode passar de hoje. Desde 10 horas da manhã, toma aqui, transferiram para a Benedito Leite, desde 6 horas foi transferido para lá, quando deu 6h50, mandaram voltar para cá de novo, porque não tinha leito, está jogada lá no corredor agora, sem leito, sem nada, e ela não está conseguindo mais nem andar. Nas contas do médico está dando 10 meses, então a minha filha não é égua para parir de ano. Outra paciente também de Viana, está lá, uma de Humberto de Campo, tudo aqui, na mesma situação dela. Essa também de Viana, Humberto de Campo, está na mesma situação? Na mesma situação, tudo, passamos de 9 meses e disse que não tem leito, todos os partos são cesarianos e nenhuma maternidade quer aceitar. Várias pacientes lá dentro estão jogadas ali dentro, parecendo uma cachorra, só vão lá e mandam voltar para casa, vão lá e mandam voltar para casa, eu não aguento mais. Lá na Benedito Leite, o que falaram também? Falaram para minha filha a mesma coisa, para ela voltar para cá porque não tinha leito, então o parto dela estava complicado para fazer aqui na Marliçanei, porque ela estava acompanhando há muito tempo. E aí o que já disseram aí para a senhora agora, depois que a senhora voltou? Para mim, aguardar até o parto dela para ser feito 5 horas da tarde, já é 7h30 praticamente, até agora nada, nem leito, nem parto, nem nada, e ela está lá com fome, porque não pode comer porque é cesariano, não tem passagem, não tem dor, não tem nada. E aí A CIDADE NO BRASIL